Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o CEP apresenta o debate Psicanálise e Inclusão e recebe os psicanalistas Maia Foiguel e Hélder Pinheiro. A doutora Ana Luíza, infelizmente, ela não poderá estar presente por questões pessoais. Bom, vamos lá. A doutora Maia, ela é psicóloga, é psicanalista, com ampla experiência no trabalho com população trans no SUS, participa do grupo de trabalho Generidades no Instituto Sede Stepiense e é fundadora do Transitar Clínica, Ensino e Consultoria em questões de diversidade de gênero e sexualidade. E é membro da Associação Profissional Mundial de Saúde Transgênero. E o doutor Hélder, ele é psicólogo e especialista em psicologia clínica, é psicanalista formado pelo CEP, é analista institucional do Núcleo de Psicanálise e Ação Social, o NUPAS, e foi docente pelo curso de formação em psicanálise do CEP, é presidente da Associação Brasileira de Candidatos ABC do Rio de Janeiro, de 2016 a 2017, é diretor do Espaço Potencial Fortaleza, no Ceará, é autor de textos publicados em revistas e livros especializados e co-organizador do livro Winnicott, Seminários Cearenses, da editora Zagodoni. O CEP deseja a todos uma ótima atividade, sejam todos sempre muito bem-vindos. Então, quem começará sou eu, né? É um prazer ter aqui contato com... Vejo muitas carinhas aí já conhecidas, a turma que a gente anda conversando no seminário clínico, né? E aqueles que ainda não tive o prazer de conversar, também é um prazer recebê-los aqui para essa noite em que nós podemos ter oportunidade de trocar algumas ideias, alguns questionamentos sobre esse tema tão importante que é a psicanálise e inclusão. Então, quando o Ernesto chamou para montar essa proposta, de imediato pensei em resgatar o registro de uma experiência que eu tive junto ao público com síndrome de Dow, que eu faço parte de uma associação que se chama Fortaleza Dow. Sou um dos fundadores também desta associação. E, na ocasião de um acontecimento lá com uma das mães, eu fui, então, recebi o contato da instituição, de uma instituição e também da pessoa envolvida na situação que gerou toda uma ação que a gente chama de prática de inclusão ou prática inclusiva, que me inspirou a fazer o texto que eu vou, então, ler para vocês para que seja um pano de fundo para as discussões da gente, tá bom? A ideia também da escolha desse texto tem a ver com o fato de pensarmos a inclusão. Então, geralmente, se vocês fizeram rápida pesquisa, vocês vão encontrar temas ligados mais à área da educação. E hoje, pela nossa grata surpresa, tanto eu quanto a Maia vamos falar de inclusão numa outra perspectiva, que nós nem tínhamos combinado, nem nos conhecíamos ainda, mas foi uma maravilha isso. Então, eu vou pensar dois pontos principais. Pensar a questão do valor de uma intervenção institucional, a partir dessa prática inclusiva, e também pensar o papel do psicanalista e da psicanálise nesse tipo de trabalho. O título do texto se chama O Uso da Escuta Psicanalítica e Intervenção Institucional. De início, quero dizer que a psicanálise não se ocupa de trabalhar as deficiências como as descritas nos quadros psicopatológicos dos manuais diagnósticos. Uma debilidade é compreendida e tratada a partir da posição subjetiva que determinado paciente possa assumir mediante o seu sofrimento. Nesse sentido, cabe ao psicanalista sustentar uma escuta que fique em sintonia com a manifestação do sofrimento e as possibilidades de elaboração subjetiva de cada paciente como condição para uma retomada do desenvolvimento emocional saudável da pessoa ou, se preferirem, como uma condição para que o tratamento ocorra quer no consultório, quer nos dispositivos escolares, quer em outros dispositivos institucionais. Desde o início do século XXI, no Brasil, o movimento de inclusão das pessoas com deficiência ganhou força. A legislação, ainda em vigor, busca fornecer as garantias dos direitos básicos à educação, saúde e trabalho, aumentando a participação cidadã das pessoas com alguma deficiência nos espaços sociais. Como toda dificuldade que vivemos atualmente, frente ao cenário de desmonte de política brasileira, principalmente àquelas políticas que dizem respeito aos poucos direitos conquistados pelas pessoas com deficiências, viemos discutir algumas contribuições que a psicanálise possa sustentar na manutenção e fortalecimento dos laços sociais mais adequados à vivência de práticas inclusivas, ampliando as práticas experimentadas para além do campo da educação. interesse nesse trabalho fomentar questionamentos sobre o uso da escuta psicanalítica em uma intervenção institucional. Ocorre que, desde o início de uma intervenção, e por todo o processo, a escuta psicanalítica serve como norteador do trabalho do analista em compreender a demanda institucional. Terá, de partir da escuta da queixa, considerando os diversos elementos condensados, conflitos intersubjetivos, papéis inconscientes que cada pessoa ocupa na dinâmica institucional, os afetos vividos a partir dos conflitos surgidos na execução de suas tarefas, etc. Conversaremos também sobre algumas das mudanças que um psicanalista precisa se ocupar ao fazer uso da escuta psicanalítica fora do setting tradicional de seu gabinete. Sobre a queixa da instituição, uma das proprietárias de um bar com franquias no Brasil e exterior entrou em contato para ver a minha disponibilidade em efetivar uma palestra com foco na inclusão para seus colaboradores lotados no Parque Infantil. Recebi o meu contato por intermédio de duas fontes. Uma, uma associação militante dos direitos das pessoas com deficiência. E Joana, uma assídua frequentadora dos estabelecimentos dessa rede. Na visão do estabelecimento, o elemento disparador da palestra foi a situação desconfortável envolvendo o filho de Joana, um pré-adolescente de 12 anos e uma cuidadora desatenta. Segundo a proprietária, a situação foi cotornada, mas via na palestra um ganho de conhecimento aos funcionários sobre a importância das práticas inclusivas, o que, segundo ela, poderia evitar a repetição de situações similares. Para Joana, a descrição do ocorrido trazia marca importante. Segundo ela, o jovem chamado aqui de Naldo é uma pessoa amável, sorridente, com aparente fragilidade física e que costuma desenhar e pintar quando está nesses parques e possui uma deficiência genética que compromete movimentos físicos, finos e cognição. Determinando o dia, ao deixar Naldo no parque, a cuidadora abordou Joana e disse-lhe que não poderia deixar seu filho sozinho no parque. Ao questionar a inédita condição imposta pela gerência da instituição e não permitir que Naldo ficasse desacompanhado, Joana decide não retirá-lo do parque e recusa ver um funcionário ser escalado unicamente para cuidar de seu filho. Na visão da mãe, Naldo possui autonomia de permanecer no parque, de onde costuma intercalar seus curtos intervalos de permanência com idas à mesa ou ela vai ao seu encontro. Para Joana, a representação psíquica da conduta da funcionária e do gerente do estabelecimento demonstrou uma atitude de segregação e teve como consequência o filho não mais querer sair da casa e todos os dias perguntá-la sobre o porquê Mário e Carolina, gerente e funcionário do estabelecimento, não queriam deixá-lo brincar no parque. Da queixa à demanda institucional Por sua vez, essa franquia de bares, que costuma apoiar ações inclusivas, até mesmo com a associação que indicou o meu nome, enfrentava uma situação inédita. A instituição não sabia como lidar com os fatos abaixo e por isso sofria. Eram basicamente dois pontos. A mãe de Hinaldo expôs sua versão da situação nas mídias sociais e obteve o importante apoio dos frequentadores do barco, gerando prejuízos financeiros devido de marcações de eventos já agendados, logo após a divulgação do ocorrido. A promoção de uma série de mal-estar e adoecimentos de funcionários do estabelecimento. Passei a me questionar sobre as relações transferenciais da instituição dirigidas a mim, indicado por Joana e pela associação, como elementos a serem melhor compreendidos, principalmente com o possível desdobramento da pontual intervenção. Já notando que estava ocupada pelos efeitos transferenciais, resolvi aceitar o convite de conversar presencialmente na instituição. Propus uma reunião de visita técnica. Na ocasião, estiveram presentes os representantes da associação, um dos sócios do bar e eu. Mantive uma posição que favorecesse a escuta de elementos presentes na solicitação da intervenção. Quem solicita e o que é solicitado. O que poderia analisar, aquilo que, quando é escutado, favorece o desdobramento da intervenção e os efeitos que isso tem nos funcionários, e sabia, então, que caso aquela primeira intervenção favorecesse o surgimento de novos elementos que denunciassem o funcionamento institucional, que a gente chama de analisadores, poderia vislumbrar a oportunidade de atingir a realização de uma análise de implicação em havendo continuidade do trabalho. Faço aqui uma digressão para marcar um elemento presente na dinâmica daquela instituição. Durante a conversa com a sócia do bar, que falava do fato disparador da solicitação, pude testemunhar a finalização de uma reunião entre equipes de garçom, que ocorria no mesmo espaço físico. Ficou evidente que os funcionários recebem regularmente treinamentos técnicos para manterem a qualidade do serviço. Ao mesmo tempo, prosseguimos em nossa reunião, onde o estabelecimento e a associação propunham a ação sinteticamente apresentada. O estabelecimento organizaria um dia de brincadeiras com crianças e adolescentes, membros de associações que militam pelos direitos das pessoas com deficiência. E, ao final do dia, os funcionários participariam de minha palestra sobre inclusão. da demanda à proposta de vivência de capacitação subjetiva. Um parêntese. Esse termo capacitação subjetiva foi um presente, que foi construído a várias mãos, eu, Ernesto, e os colegas que começaram NUPAS. Isso vem do NUPAS. Essa proposta de capacitação subjetiva das instituições. De pronto, cabe destacar que o objetivo da intervenção proposta para este grupamento de pessoas da instituição não pretende servir de modelo a ser replicado em outras instituições. A base dessa afirmativa está no fato das instituições não funcionarem no mesmo grau de amadurecimento, quanto mais os grupamentos de pessoas. Assim, é importante considerar nas intervenções institucionais que utilizam da psicanálise como fio condutor de suas ações, o cuidado do analista em propor ações sob o formato de alta costura e não de preta-porter. A leitura realizada da abertura institucional naquele momento levou ao entendimento que ela, a instituição, objetivava fazer o uso utilitário da intervenção. Assim, procurei promover uma alteração no campo de intervenção, saindo de uma propositura informativa para um momento de escuta aos funcionários, após viver um dia de sensibilização sobre o valor de inclusão. Ou seja, utilizando da leitura dos analisadores presentes, investimento em treinamento técnico e contínuo dos funcionários, disposição da instituição em apoiar práticas inclusivas, necessidade de escutar o desconforto dos cuidadores, em particular do cuidador que estava envolvido naquela situação, que foi identificada como descuidada e a repercussão negativa nas mídias sociais, propus para a instituição fornecer um momento para escutar os funcionários, a ser realizada em dia diferente da vivência inclusiva, com as pessoas com deficiência. Assim, após o dia de brincadeira com as crianças e adolescentes das associações, os cuidadores teriam um momento com o dia e local específico para falarem de suas fantasias em torno do que representou esta vivência e dos efeitos afetivos promovidos em cada um deles quando se ocuparam da tarefa de cuidar das crianças. Então, percebam aí que desde a proposição daquilo que é possível um analista fazer na instituição já tem uma implicação. De minha parte, havia uma proposta na promoção dessa ação. Buscava três coisas, basicamente. Conversar com os cuidadores nas condições descritas poderia conduzir à descoberta da demanda oculta institucional, que nunca aparece de forma espontânea. A ação de sensibilizar os cuidadores sobre a importância de sustentar um olhar inclusivo no cuidado com as crianças que frequentam o estabelecimento, sendo ou não pessoas com deficiência, poderia transformar a encomenda de trabalho em demanda de trabalho. favorecer também a criação de um espaço entre a instituição e o analista rico o suficiente para instalar um trabalho de capacitação subjetiva. Então, aconteceu lá e teve o trabalho com os cuidadores. O recorte é esse. Resguardado o singilo do material que foi tratado com os cuidadores, apresenta o ponto dos relatos sobre os efeitos vividos durante a ação de cuidar de pessoas com deficiência e a experiência obtida por cada participante. Na discussão, destacaram a importância da empresa ter favorecido o uso do espaço, onde falaram sobre a pressão, o desconforto e a estranheza experimentada cotidianamente ao exercerem a função de cuidar de filhos de clientes que muitas vezes se utilizam dos chamados parquinhos como depósitos de crianças. Numerosos relatos sobre as negligências familiares que, ora, não cabem ser tratadas nesse texto, serviram como analisadores capazes de demonstrar o quanto aquele grupamento de cuidadores se beneficiou da ação e demonstraram forte interesse em obterem da instituição outros momentos do que denominaram de discussões democráticas para falarem sobre o que vivem e sentem em suas jornadas diárias de trabalho. apreenderam o espaço como uma espécie de recurso para transformar vivências dolorosas em experiências que, se sustentadas por mais tempo, podem ser capazes de modificar o destino das tensões geradoras de dúvidas, inseguranças, fantasias, persecutórias, baixa estima e outras expressões do sofrimento, muitas delas incapazes de serem representadas em palavras, como revelam alguns funcionários ao narrarem como passaram a ver o seu sono prejudicado, a manifestação do aumento de ansiedade e depressão em muitos companheiros que não demoram a abandonar o emprego. Tudo isso no parquinho, falaram do treinamento técnico existente na instituição, umas áreas mais que outras, mas nenhum treinamento conseguia oferecê-los o que este momento sustentou. O momento, aliás, focado inicialmente na sensibilização dos funcionários para o valor da inclusão, oportunizou a experimentação de uso das palavras para representar uma parte do sofrimento que eles vivenciam cotidianamente e mais excessivamente no dia do fatídico dia. A funcionária envolvida, tomada pela culpa, pensava em sair do trabalho, mobilizada por fantasias que lhe ocupavam a mente e que falavam em favor de ser como uma espécie de portadora da peste. Afinal, ficou sabendo pela mãe de Naldo no dia da brincadeira com a criança das associações que o filho lembrava diariamente do ocorrido e a identificava como uma das pessoas que não permitia que ela brincasse. Outra funcionária e mãe de uma criança com diagnóstico de Té contou que desde o ocorrido passou a chorar quando lembrava do mal estar vivido no dia e que estar naquela situação a maltratava significativamente. Apesar de ela gostar do trabalho, sofre ao se sentir invadida por estranhas sensações ao exercer as suas funções de cuidar de crianças. Enquanto os pais costumam consumir bebidas, comidas e se divertirem longe dos filhos, dentro do estabelecimento e não saber o que fazer com isso. Ponto de inflexão. Falar do ocorrido entre cuidador, gerente, Joana e Naldo possibilitou a ampliação da conversa sobre a falta que um espaço para a elaboração dos afetos intensificados nas relações com os clientes e, ao mesmo tempo, revelava outro analisador. Esperavam que a instituição voltasse a oferecer outro momento como esse, pois eles mesmos nada poderiam fazer. Ao escutá-los, pensava sobre a posição ordeira que os funcionários assumiam frente à sua relação com a instituição. A partir dessa primeira intervenção, alguns pontos demonstraram o quanto a instituição pode se beneficiar da continuidade do processo. Os colaboradores passam a conhecer a sua tarefa e entendê-la como parte de um cuidado de si, que complementa e não se confunde com a função exercida. Favorece o predomínio de um pensamento grupal para a construção de soluções de problemas operativos. Cada colaborador passa a identificar o lugar que ocupa na dinâmica do grupo a qual começa a se constituir. Identifica cisões institucionais e outros pontos que, sendo sustentados pelo tempo necessário, poderão diminuir o nível de adoecimento do quadro de funcionários, promove um conhecimento e questionamento maduro da cultura institucional, leva a melhoria do clima institucional mais imediato, diminui o turnover de funcionários e a melhoria do atendimento ao cliente. O trabalho do analista e da psicanálise. Esse aqui é o outro ponto, que é o como fazer esse trabalho que eu fiz. Só que eu fiz só, quando eu fazia o trabalho no CEP, nós tínhamos mais de 100 analistas para fazer as intervenções institucionais. Cheguei a dar supervisão para 12 duplas de analistas ao mesmo tempo. Maravilha, né? E aqui em Fortaleza eu só tenho eu. Então, o trabalho do analista e da psicanálise. Por volta de 2003, iniciei minhas primeiras intervenções institucionais fazendo uso da psicanálise como uma das ferramentas capazes de sustentar espaços de escuta e perlaboração do estranhamento que as pessoas vivenciam a partir das dificuldades de identificarem sua tarefa no exercício de suas funções e os papéis que ocupam enquanto membros de um grupo pertinentes a uma instituição. Como é possível perceber, é tentador optar por um texto de cunho teórico para falar das inquietações vividas durante os tumultuosos caminhos das intervenções. Basta o psicanalista se valer da teoria como defesa diante dos sentimentos e afetos despertados no decorrer do trabalho com o grupo. No entanto, desde o exercício diário do ofício de psicanalista no consultório, também surgem as sedutoras tentativas do analista afastar-se rapidamente das sensações estranhas vividas no encontro com o outro, o diferente de mim. Essa maneira de lidar com o estranhamento pode representar uma dificuldade do analista em encontrar palavras que expressam afeto vivido na relação transferencial, podendo, inclusive, capturá-lo numa leitura superficial dos fatos e serve ao propósito de protegê-lo das sensações dolorosas oriunda do encontro com o sofrimento alheio. Tal postura impossibilita o acesso a um desenvolvimento pessoal e profissional que o analista pode experimentar quando sustenta o setting de forma criativa e geradora de mudança na posição subjetiva de seu paciente. Pensar a clínica e seus efeitos no psicanalista é um exercício desafiador para o psicanalista. E, para mim, pensar os efeitos das vivências no psicanalista durante o trabalho institucional ou com grupos se mostra mais complexo. Assim, parte da conversa de hoje me possibilitará repensar aspectos da minha prática nesses espaços. Durante uma reunião temática ocorrida no CEP, o psicanalista Teles Abissab, palestrando sobre perversão e volubilidade à posição do Brasil no mundo. Isso foi em 2008. Olha como é atual. Então, nessa reunião, o Tales demarcou seu pensamento sobre os elementos formadores da sociedade brasileira. No que diz respeito à inclusão de suas ideias a esse texto, destaco sua ponderação sobre a implicação do autor enquanto psicanalista em compreender a necessidade de fazer uso da psicanálise como teoria e instrumento para construir dispositivos capazes de fomentar mudanças e gerar efeitos no indivíduo e mesmo na cultura. Em meu ponto de vista, é necessário ao psicanalista interessado no trabalho com grupos, com instituições, considerar o momento histórico em que determinado grupo ou instituição encontra-se inserido. Ou seja, é de extrema importância que o analista dialogue e reconheça o valor de outros saberes que compõem a rede de conhecimento acerca do sofrimento humano, como condição de inclusão do novo, do inusitado, para quem fala e também para quem escuta, durante toda a intervenção. Não pretendo fazer de minha colocação uma indicação para o analista manter-se absorvido integralmente pelas questões próprias à concretude do momento histórico, mas que se deixe afetar, até mesmo por reconhecer que elas existem, pelos efeitos que tal momento exerce no grupo ou nas instituições. Trago aqui outra provocação. As características transferenciais vividas com a instituição serão semelhantes àquelas encontradas na relação transferencial da dupla analista-analizando durante um tratamento psicanalítico? Já sinalei o quanto pode parecer apaziguador, pelo menos ao analista institucional, se valer apenas de referenciais psicanalíticos ao se desocupar de criar meios eficientes e eficazes para uma leitura e promoção da mobilidade grupal. Acaso o psicanalista entenda que apenas o discurso psicanalítico deve prevalecer nas trocas vividas em uma intervenção institucional, será interessante que o analista possa se cuidar para não ficar enganchado numa leitura superficial dos acontecimentos que pode estar a serviço do distanciamento das cisões institucionais. Enquanto ouvia o relato da instituição, na visita técnica, experimentava um conhecido desassossego, posto que me era familiar o contato com isso que podemos chamar de sofrimento institucional. Minha fala está baseada mais precisamente no fato de ter participado de algumas instituições enquanto membro de equipe técnica e facilmente recordar do quanto eu fui atravessado pelas dificuldades encontradas no exercício diário de criar dispositivos de diálogos com outros representantes de instituições, ciências, profissionais não psi, enfim, grupalidades constituídas de pessoas com formações tão diferentes no que se refere à área do conhecimento humano. Vivenciar o exercício de conhecer, desculpa, vivenciar o exercício de conversar com saberes tão diferentes parece simples quando pensamos teoricamente essa possibilidade. Talvez seja de fato para alguns colegas, mas para mim, que estava diariamente atravessado por questionamentos difusos do trabalho com o outro, sustentar uma possibilidade de diálogo portava em si um convite desafiador. Fora do âmbito familiar da clínica, o psicanalista encontra-se exposto a um campo de atuação complexo, cheio de colaborações e disputas com outras propostas discursivas. Assim, até para que o psicanalista atinja seu objetivo no trabalho de intervenção, precisará considerar como interlocutores outros modos de produção institucional que detêm diferentes práticas discursivas, também vigentes em nossa cultura. Temos de assumir uma postura crítica sobre os dispositivos metodológicos dos colegas e, principalmente, do nosso, o que reporta o analista ao uso do rigor próprio à psicanálise. Estamos falando da construção de uma metodologia vinculada a um exercício contínuo de construção, desconstrução e reconstrução de conceitos a partir da prática, e isso em vários momentos da intervenção. pode não ser em si uma experiência agradável. Para o trabalho com grupos e instituições, me parece de bom tom que o psicanalista se disponha efetivamente a mudanças na forma de pensar a sua prática. Como já ressalvado, estamos diante de um campo de trabalho híbrido, onde coexistem diferentes dispositivos para se pensar os acontecimentos dos espaços sociais que perfazem o cotidiano do cuidador. Em situações como essa, a escuta psicanalítica divide a condição de parceira, mas também é notório a condição de tensão presente no contato com diferentes posições. Aproveito agora para recuperar a questão da queixa e construção de uma demanda de trabalho com grupo. Que trabalho é possível ao psicanalista oferecer junto a um grupo? Dito de outra forma, qual é a nossa tarefa nesse tipo de trabalho? Nos processos de intervenção, busco, junto aos membros de um grupo, criar e sustentar um espaço no qual os cuidadores possam se capacitar subjetivamente para o cumprimento de sua tarefa e, ao mesmo tempo, possibilitar à instituição cuidar de seus assistidos. Acreditamos que, a partir de nossa intervenção grupal na instituição, a equipe atendida adquira as condições necessárias para sustentar o propósito ao qual foi originalmente criada, já não mais tendo cristalizados os papéis que cada membro do grupo assume e nem desperdiçar energia e tempo na execução de sua tarefa. Frente ao que foi possível expor, é fácil notar que falo de um trabalho direcionado, ou seja, enquanto analistas institucionais, teremos de estar cônsul de nossa tarefa. Saber onde queremos chegar com as nossas intervenções na instituição. Tal posição não é o mesmo que direcionar a vida das pessoas do grupo ou dizer qual o objetivo ou missão da instituição. Nesse sentido, a posição do analista institucional e do psicanalista na clínica se aproximam, pois durante o curso de uma análise, o psicanalista também tem uma tarefa, a de possibilitar que o tratamento se encaminhe para a elucidação e ressignificação dos conflitos inconscientes de seu paciente. Também cabe destacar uma das diferenças entre o trabalho de escuta na clínica e na instituição. Refiro-me à qualidade do olhar sobre o fazer do psicanalista, mais precisamente o como fazer o trabalho no grupo. De cara desponta uma primeira diferença. Enquanto no consultório encontra-se presente um analista o analisando e a manifestação da transferência, nos grupos, além das pessoas que fazem parte da grupalidade atendida, estão presentes um psicanalista na função de coordenação, outro na função de observação e outros como ouvinte. Por conta do tempo terminarei o texto marcando resumidamente a dinâmica do trabalho a partir desse enfoque grupal. Durante supervisões, costumo conversar sobre o papel que cada analista vivencia no grupo. de início, vale destacar como é visível e interessante perceber o momento no qual cada analista toma consciência e passa efetivamente a ocupar o seu lugar no grupo técnico. Na posição de coordenador, o analista ocupa-se de possibilitar o movimento grupal que o movimento grupal, melhor dizendo, possa aparecer. E isso acontece através de uma escuta sobre a fala, gestos, ausências, conflitos e toda sorte de manifestação subjetiva dos membros do grupo durante o tempo do encontro. Tal posição é alcançada pela inclusão dos elementos manifestos no encontro, tanto dentro como fora do grupo. O analista só poderá ocupar-se dessas tarefas se detiver uma flexibilidade própria ao manejo das transferências, plural mesmo. O observador tem um importante papel no trabalho do grupo. A priori, destaco de registro. Por meio de uma descrição acurada do acontecimento do grupo, dando ao leitor a oportunidade de ser atravessado pelas próprias sensações ao ler o registro. Acredito que a função mais importante do observador é servir como um catalisador dos movimentos inconscientes do grupo. Tornando-o, tomando por uma metáfora, podemos destacar que, graças à posição silenciosa e flutuante do observador durante a vivência grupal, torna possível ao coordenador continuar seu trabalho, pois é comum perceber as sensações augustiosas que o observador vivenciou ao relatar o encontro. Por fim, mas com uma importância própria, está a função do ouvinte. O psicanalista que vive essa função está em início de seu trabalho com o grupo e tem a oportunidade de vivenciar como se movimenta uma grupalidade e, ao mesmo tempo, as argruras e delícias próprias a quem se disponibiliza em um trabalho grupal. Tais considerações não pretendem nem de longe esgotar as múltiplas questões que se passam num processo de intervenção, e mesmo aquilo que compõe os dispositivos necessários para um psicanalista institucional exercer seu ofício, mas criam a oportunidade de demarcarmos alguns pontos de conversa sobre as interfaces das intervenções psicanalíticas nas instituições. Então, era isso que eu tinha a apresentar para vocês. Muito obrigado. Acho que agora é com a Mária. Olá. Boa noite, Helder. Obrigada pela fala. Incrível. Estou me deixando com uma responsabilidade enorme aqui. em primeiro lugar queria agradecer ao CEP, ao Ernesto pelo convite. Super feliz de estar aqui. Bom, eu vou começar com um trailer de um documentário. Vamos assistir rapidinho e depois eu começo minha fala. Eduardo, por favor, pode passar para mim. Quando eu serai grande, eu serai uma filha. Eu me disse que não, 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 não serai uma filha. E lá, Sacha se sentiu a pleurar. É realmente o pleur de... eu venia de fome de sua vida em l'air. Ela é apenas nela no bom coro e não é a escolha. Quando eu vouloir à escola, quando eu digo que você é nela como garçom, não é nela como filha, então você é um garçom. E isso, eu não compreendi. É lá, eu sei quando você pensa à escola. É porque é péssão, de devoir ir à escola e se batar todo o tempo. Em fato, há de filha que eles acertam parfaitamente como isso. Eu gostaria que eles adultos também. Pronto de voar. É isso. É isso. É isso. É isso. Eu não sei que isso me derrante. O que é que isso pode fazer? Minha amiga não está perto de sua infância. Eu acho isso legal. Não é uma questão tolérida, ou para mim, não é... não é... Como eu disse, de qualquer forma, é um combate, mas ele também. Eu sei que isso será o combate de minha vida. Você não é a única que isso é como isso. Você envolveu outros com essa situação. Obrigada, Eduardo. Esse é o trailer de um documentário que foi lançado, se eu não me engano, em dezembro, aqui no Brasil. Chama Pequena Garota. É um documentário de um diretor bastante conhecido, chamado Sebastian Lipschitz. Lipschitz? Não sei se estou falando corretamente. O Ernesto me chamou para esse debate em outubro ou setembro do ano passado, não lembro. E eu tinha preparado uma apresentação e, em janeiro, eu me deparei com esse documentário e uma chamada de uma notícia dele que dizia Pequena Garota é a luta real de uma criança trans por inclusão na escola. E aí, definitivamente, eu achei o meu lugar de fala aqui com vocês, né? Então, eu achei que seria interessante... Esse vídeo diz muito, né? Eu fico contente porque, mesmo trabalhando com a população trans há quase 15 anos, eu não deixo de me emocionar vendo esse tipo de documentário e escutando essas histórias que, para mim, são tão familiares na clínica. Eu acho que eu começo me apresentando, né? Eu sou psicóloga, sou psicanalista, formada pelo SEDES, trabalho com a população trans há muitos anos. Eu comecei o meu trajeto profissional no processo transexualizador do SUS, no Hospital das Clínicas, no Instituto de Psiquiatria, onde eu tinha um papel bem tortuoso de validar e fazer parte de uma terapia compulsória que as pessoas trans têm que fazer para chegar na cirurgia, né? Dentro do processo. Eu fiz isso durante 10 anos. Eu podia fazer uma fala falando só disso, eu podia criticar esse trabalho que eu fiz durante tanto tempo, eu podia falar do processo, mas eu estou contextualizando porque, no meio desses 10 anos, eu participei da criação de um dos ambulatórios do Hospital das Clínicas e esse ambulatório foi pensado para adultos. No meio desse processo, começaram a chegar adolescentes. A gente entendeu que era uma demanda, então, ok, né? Vamos absorver. Até que em 2011, no final de 2011, a gente recebe uma criança, né? De um outro estado, não de São Paulo. E a gente, assim... Ali eu posso dizer que foi um turning point muito importante para mim e para tudo que eu entendia que eu fazia com a população trans e toda a crise psicanalítica que eu tinha com relação a esse assunto, que eu entendo que, mesmo a gente tendo grandes avanços, não abarca, né? Não abarca principalmente quando a gente fala de crianças. Então, em 2011, foi quando eu me deparei com a primeira criança de quatro anos, falando para mim que ela não era o menino que estavam falando que ela era, e era uma menina. e, desde então, eu me dedico bastante ao atendimento e à pesquisa de crianças de gênero diverso. Então, acho que, primeiro, né? Assim, eu estou aqui para falar de inclusão sexual e de gênero, né? Inclusão de diversidade. Mas de que diversidade que eu estou falando, né? Diversidade sexual, orientação sexual, né? Heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade, pansexualidade? Também, diversidade de gênero, homem cis, mulher cis, homem trans, mulher trans, agênero, genderqueer, não binário, travestis. Eu estou olhando para cá porque eu estou seguindo uma apresentação no meu computador aqui, tá? Eu acho importante destacar alguns elementos centrais para a gente chegar, finalmente, na inclusão dessas crianças na escola, que é o meu ponto aqui. Eu destaco a sexualidade. São sensações, né? A gente pode pensar que são sensações que emanam do corpo, geram tensão, buscam descarga, se traduzem em fantasias conscientes e inconscientes, e são parcialmente interpretadas por nós pelo discurso que nos atravessa. sexo, designa os componentes biológicos e anatômicos, orientação sexual, atração sexual, e gênero, que reúne aspectos psicológicos, sociais, históricos, culturais, associados à feminilidade e à masculinidade. A gente também pode pensar a sexualidade como um conceito amplamente utilizado e que inclui o sexo biológico e anatômico, o gênero, como eu me identifico, identidade de gênero, e a orientação sexual por quem eu me atraio. Na história do pensamento humano, foram feitas muitas reflexões sobre gênero, suas consequências e significados sobre pertencer a cada um dos sexos. Crenças, traços de personalidade, atitudes, sentimentos, valores, comportamentos e atividades que diferenciam mulheres e homens. Sentimento de ser homem, sentimento de ser mulher. A gente vive numa lógica cis-heterobinária. Eu acho que o binarismo, hoje, é uma lógica já mais conhecida. A palavra cisgênero, talvez nem todo mundo tenha familiaridade, espero que tenha depois daqui. A gente pode falar em pessoas transexuais, transgêneros e pessoas cisgêneros. Então, eu, por exemplo, sou uma mulher cis. Por que a gente só tem que nomear pessoas trans? Por que a gente parte desse princípio? E, sim, a gente vive numa lógica cisgênera, heterossexual e binária. Então, alguém gravida, primeira coisa, parabéns, é menina ou menina? Primeira coisa. É um norteador, um critério separador na humanidade de base. De base. E a gente é tão de base, é tão primário, que a gente costuma não pensar sobre isso. E parece que tudo que sai dessa lógica ou dessa norma... Opa, meu gato atropelou a minha fala. Desculpa, gente. Home office, né? Todo mundo deve estar entendendo essa loucura. A gente tem que... Parece que, assim, tudo que sai dessa lógica é doença, é errado, é diverso. Tem que consertar, tem que tratar. Eu não vou conseguir eu consertar essa luz agora. Enfim. Será que a sexualidade é pensada como uma caixa sólida? Qual que é a regra? Qual que é... Por onde que funciona? Como é que a gente determina o que que é patológico do que que não é? Pensando nisso, depois de atender algumas crianças trans em ambulatórios específicos, pensando que as crianças não chegam no ambulatório se os pais não trouxerem, assim como elas também não chegam no nosso consultório se os pais não trouxerem. Então, quando eu saí do SUS e comecei a trabalhar especificamente com essa população no meu consultório, eu comecei a perceber que tinha uma variação importante. Então, tinham os pais que traziam crianças muito pequenas e afirmavam para mim que aquelas crianças eram trans. Tinham pais... Eu vou definir três categorias, tá? Mudei. Eu defini três. Então, os pais que chegam para mim afirmam que aquelas crianças são trans. os pais que chegam para mim muito angustiados com a pergunta de que se essas crianças são trans ou não, esperando uma resposta minha, imediata, porque a angústia é demais. E os pais que chegam com meninos afeminados ou meninas que não correspondem ao que é tido como feminina, como feminino, e talvez tenham comportamentos mais masculinizados, perguntando o que tinha de errado. se eram trans ou não. A partir daí, eu comecei a questionar que o problema... Enfim, que não necessariamente isso era um problema, né? Não essas crianças que tinham o tal do comportamento diferente. Mas o olhar que a gente tem quanto a isso. E, por isso, a gente tem que resgatar a norma. Consequentemente, atendendo essas crianças, eu percebi que se eu não fosse direto na escola, nas escolas, eu não ia conseguir ter acesso ao que eu queria para fazer um bom atendimento. O que eu estou chamando de um bom atendimento? Uma escuta disponível, aberta, sem colocá-las numa caixa, entendendo que a experimentação para crianças é uma coisa extremamente saudável e sem nenhuma pressa de dar uma resposta para ninguém. Caminhei, cheguei nas escolas, por motivos diferentes, as crianças também apresentavam sintomas diferentes, assim como os pais e as famílias, como vocês que clinicam podem imaginar, principalmente quem clínica com criança. e eu percebi que as escolas não faziam, as escolas não tinham um comportamento necessariamente agressivo ou excludente. Elas não sabiam. Elas simplesmente não sabiam o que fazer com essas crianças. Elas não sabiam se elas tinham que podar, comportamento diferente, elas não sabiam se elas podiam estimular. aí a gente chega na coordenação e na direção das escolas. Não existe uma regra, não existe uma premissa, não existe uma consigna de como esses profissionais têm que atuar. E aí eu percebi que tinha um nicho interessante de trabalho e comecei a fazer consultoria com escolas. E percebi que o buraco é ainda mais embaixo, porque quando a escola está aberta para pensar ou talvez repensar esse tipo, né? Assim, por exemplo, vou dar um exemplo clássico de uma questão que eu enfrento bastante com as escolas. Chega uma criança trans. Bom, não, tudo bem, nós somos uma escola muito inclusiva, não tem problema nenhum. Qual que é o nome social? Ah, mas então ela pode usar, digamos que é uma menina trans, como a do treino. Ah, então ela pode usar o banheiro feminino. Como assim? Ela vai entrar no banheiro com as outras meninas? Não, ela tem que usar o banheiro masculino. Mas só que os meninos vão dizer que ela não é um menino. Não, então vamos criar um banheiro separado, só para ela. As pessoas não sabem o que fazer. As pessoas não sabem onde encaixar. Porque a gente parte da mesma lógica cisgênera, hétero, binária. Vou seguir mais um pouquinho aqui com teoria. tem uma autora psicanalista argentina que eu gosto muito, ela chama Silvia Blechmann, ela é muito famosa. Ela tem um livro que chama Paradoxos da Sexualidade Masculina, onde ela conta em alguns capítulos alguns casos que ela atendeu. E tem um trecho, enfim, eu vou ler para vocês. Tive com ele um diálogo muito interessante. Disse-lhe, você não escolheu isso, se deu assim. E ele me respondeu uma coisa extraordinária, claro, está na minha natureza. Ao que respondi, é certo, porque a natureza humana não é biologia. A natureza humana é tudo aquilo que a gente se representa com relação ao que a gente é. Lendo a Silvia, eu fico pensando em pluralidade. A pluralidade como uma potencialidade humana de vivenciar e exercer diferentes formas de expressão de identidade, incluindo dentro disso as expressões de gênero, machismo, feminismo, transfeminismo, movimentos trans, LGBTQIA+, etc. E expressão de desejos e sexualidades, variações sexuais, orientações sexuais, não exercer a sexualidade, etc. Tem uma charge que eu gosto muito, ela é gringa, eu não sei quem fez, e ela diz assim, é um cara, tem dois caras e um deles está segurando um carrinho, aí o que está sem o carrinho pergunta, é um menino ou uma menina? Aí o que está segurando o carrinho responde, eu não sei ainda, não fala. Tem uma psicóloga americana em São Francisco, que trabalha na Universidade da Califórnia de São Francisco, numa aula do hospital, que só trabalha com crianças e adolescentes trans, ela é uma autora muito famosa, ela tem livros incríveis, ela chama a doutora Diane Eisenhardt, ela não é psicanalista, ela fala, ela trata as crianças com gênero diverso, ela criou uma fala de um espectro de gênero, em vez de a gente pensar o gênero como binário, a gente pensar o gênero a partir de um espectro, e ela fala o seguinte, a gente pode ter crianças trans, a gente pode ter crianças com gênero fluido, que brincam transitando entre os gêneros sem se preocupar e se encaixar, com o gênero híbrido, né, que pode ser que às vezes se identifique mais como menino, às vezes se identifique mais como menina, e o gênero queer, que não se preocupa em definir gênero, e entre muitas outras que podem simplesmente brincar dentro desse espectro, e em todas essas categorias que eu li agora, que foram feitas justamente para não serem categorias. também dá para a gente pensar que a sexualidade infantil, desde Freud, em todas as teorias do desenvolvimento infantil, pressupõe que uma criança procure diferentes formas de satisfazer suas excitações corporais, não extinto, mas pulsão. mesmo pensando no perverso polimórfico do Freud, a teoria psicanalítica não alcança a complexidade de pensar crianças com gênero diverso. São muitos paradigmas da teoria que são pilares também, que precisariam ser repensados, e a gente tem muitos autores que já repensaram, mas não dentro da ótica dessa clínica, da clínica com essas crianças. O desejo dos pais ele é parte da questão identitária, e a forma como esse desejo dificulta ou facilita a narcisização dessas crianças é que a gente começa a poder pensar no desenvolvimento delas. Explorar, jogar, experimentar. Verbos extremamente resilientes para absolutamente qualquer criança. criança. A curiosidade sexual é um índice de saúde psíquica que é completamente podado por muitos adultos. Muitos adultos e instituições de ensino também. E qual que é o problema? Atualmente, os adultos não conseguem suportar essa diversidade de papéis de gênero. Abrir mão de um projeto narcísico para aquela criança é muito complicado. Isso não é só complicado como pode ser extremamente disruptivo. Mas, Maia, você está falando de qualquer projeto? Qualquer projeto, mas pensa num projeto de identidade de gênero. Lembra daquela pergunta com a mulher grávida? Ou com o homem transgrávido? E aí? É menino ou menina? O projeto começa muito antes dali. Eu ia falar uma coisa, mas eu vou pular. E por que é tão difícil? O medo da diversidade como uma possibilidade para uma criança. Mas essas crianças não existiam antes? Existiam, mas não na sociedade como a gente pode observar hoje. as crianças costumavam experimentar a própria sexualidade por conta própria. Tem um outro livro muito interessante que chama Nem Sapo Nem Princesa da Cassandra França, uma analista lá de Minas. Ela lançou esse livro em 2017 e ela faz uma casuística inteira de um caso de uma criança que ela atendeu há 30 anos atrás. é muito interessante e... Enfim, ela junta com a teoria Kleiniana, ela pega alguns elementos de Bion. Enfim, tem muita coisa, eu deixo essa dica. Mas uma das coisas que eu acho muito interessante que ela trabalha é justamente do ponto que eu estava falando da frustração dos pais naquele projeto narcísico para a criança. E o que pode gerar uma falha narcísica. e nós, como analistas, o que podemos fazer em situações como essa? Passo para a minha clínica rapidamente. Chega um pai e uma mãe para mim, e isso de fato aconteceu, com uma criança, um menino, uma criança designada menino ao nascer, e eles... E eu falo, bom, né? Faço uma primeira entrevista com os pais e eles falam para mim, olha, o nosso filho não para de rebolar. ele não para de rebolar. Tem que ter alguma coisa errada. A gente acha que ele, no fundo, quer ser uma menina. Então, a gente trouxe ele aqui para você fazer uma avaliação. Eu falei, ele gosta de rebolar? Não, ele gosta, ele não para de rebolar, ele não assiste a aula, ele tumultua os colegas, a escola fez reclamações constantes, porque ele rebola, ele gosta de Beyoncé. Pô, Beyoncé é muito legal. Não sei se vocês conhecem, mas é divertido para caramba. Para quem gosta de dançar e rebolar, é maravilhoso. Por que que esse tipo de comportamento é tão incômodo? Ah, mas é incômodo para os pais? Não. É incômodo nas escolas, é incômodo em ambientes de grupo, em aulas de natação, de luta, e seja mais qual outro lugar que essa criança for. da onde isso dá margem para a gente pensar que é uma criança com gênero diverso? Ou essa criança está fazendo uma quebra de projeto narcísico da nossa sociedade binária, que dita como meninos e meninas tão pequenos, tem que se comportar? Que cor eles têm que gostar? Que jogo eles têm que jogar? Com quem que eles devem se relacionar? Cadê o nosso principal instrumento psíquico, desejo? Como é que a gente está? O que a gente está falando para essas crianças? Que tipo de percurso de subjetivação, de individualidade, a gente está proporcionando para as nossas crianças? Pensando nos adolescentes, que eu também vou falar de adolescentes, muito rapidamente, porque eles também sofrem uma exclusão muito grande nas escolas, é óbvio que de forma diferente. Os adolescentes, eles têm a mesma potencialidade vivenciada na infância, só que ela ganha corpo e possibilidade de atuação. Necessidade de quebra de padrões, teste de limites, que no mundo de hoje encontra infinitas possibilidades. Crescimento de identidade. Os adolescentes precisam encontrar o seu grupo. Por exemplo, uma frase que eu escuto muito dos adolescentes na clínica hoje em dia. Eu sou pansexual. O que está, o que está presente nessa, o que vai estar presente, o que está presente nessa fase, o que vai estar presente através desses adolescentes, nas escolas e nos nossos consultórios? Feminismo, múltiplas formas de gênero, múltiplas. Discussões sobre banheiro e como se vestir. Teve uma consultoria numa escola que eu fiz porque teve um movimento das meninas de querer tirar a camiseta na aula de educação física. Por que os meninos podiam tirar e elas não? E aí vocês podem me responder, mas Maia, não é óbvio? Óbvio pra quem? Pra um homem? Os adolescentes trans ou de gênero diverso se descobrem a partir da internet. Mas eles vivem essa experiência na internet de modo solitário. E a convocação para a experiência real necessita do outro. O imediatismo da transição impede reflexões sobre as consequências futuras em relação ao corpo e ao desejo de maternidade e paternidade. Também dificulta o luto pelo corpo infantil e pelo lugar da criança. Obrigada por quem no chat está aí escrevendo o nome dos autores. Qualquer coisa eu falo depois direitinho, tá? Finalizando, ou pelo menos começando a finalizar, a gente teve um boom midiático desse tema, né, das transidentidades, mas principalmente das crianças trans e dos adolescentes trans nos últimos quatro, cinco anos. Esse boom teve um processo muito interessante de dar uma grande visibilidade ao tema. Eu tenho certeza que eu não estaria aqui e talvez também não estaria dando consultoria nas escolas se não fosse esse boom. Isso possibilitou que esse tema viesse à tona. Por outro lado, a gente tem falas e reportagens como essa que eu vou ler para vocês, né? Transexualidade é biológico e família não deve sentir culpa. A gente tem um movimento do governo federal dizendo que o problema é uma tal de ideologia de gênero. Que nos isso? A gente tem adolescentes vivenciando de uma forma extremamente complicada toda a sua experiência de sexualidade e de identidade de gênero sozinho, com uma tela. E eu fico pensando e trazendo a provocação para vocês como é que a psicanálise ela pode contribuir na vida de uma criança e um adolescente trans e na sua família. Qual que é a importância de garantir que crianças e adolescentes trans sejam levados a serviços de saúde de modo precoce? É importante? O que pode ou poderia ser evitado? É aí que eu penso na inclusão. Mas não é só a inclusão em escola. Porque se a gente não começar, se a gente não entender que a hora que a gente fala de sexualidade a gente está falando da gente e não do outro, que a hora que a gente está pensando em identidade de gênero a gente está falando também da nossa e não só da do outro, não tem inclusão possível. O que eu acho importante de tudo isso? Pensar que a fronteira entre o normal e o patológico é uma convenção cultural. As experimentações, as brincadeiras diversas, curiosidades sobre a própria sexualidade são fundamentais para o desenvolvimento psíquico infantil. Cristalizar uma criança em lugares restritos a partir de uma nomeação é reduzir a multiplicidade de fantasias e experimentações que são tão salubres para as nossas crianças. precisamos de um modelo que atenda a diversidade de sofrimento, onde a identidade de gênero é o pivô e não a patologia. Patológico para uma criança é ser estereotipada e estigmatizada e não está fora de uma norma binária de gênero. E, por fim, a experimentação em diversos papéis de gênero pode ser psiquicamente enriquecedora para absolutamente todos nós. Obrigada. Acho que seguimos com perguntas agora, né, Helder? Isso, penso que sim. Vocês vão coordenar o pessoal do CEP? A gente ajuda. Isso. Não, pode deixar que eu vou passar a orientação aqui para a turma. Bom, pessoal, quem tiver interesse em fazer perguntas, tá? Basta clicar no ícone de mão levantada que fica ali no rodapé da tela do Zoom, tá? Dentro das reações, tem um ícone de reações, vocês clicam ali, vão abrir algumas opções, tá? E aí vocês podem clicar no mão levantada literalmente uma mãozinha levantada. Isso vai sinalizar aqui para a gente, vai gerar uma sequência, tá? Para que a gente possa liberar o microfone, tá? A gente só pede a gentileza que vocês façam a pergunta de uma forma mais direta e breve possível para que mais participantes possam se aproveitar desse espaço, tá bom? Inicialmente eu vou abrir agora o microfone da Alessandra, tá? Foi a primeira inscrita para fazer perguntas. É só clicar no ícone do microfone, Alessandra, já tá liberado. Boa noite. Boa noite, tá me ouvindo? Estamos sim, Alessandra. Acho que você mutou novamente. Boa noite, desculpa, demora. A minha dúvida, pode ser para a Maia, é a seguinte. Os dois extremos seria o complicado? O fato de se rotular, de se estigmatizar, de não ter uma visão humana acolhedora. Mas qual é a implicação de uma criança cujos pais não nomeiem essa sexualidade? Vamos supor, para eu tentar explicar melhor a minha dúvida. Como seria também para uma criança se ela nascesse e se não fosse nomeado... Ah, você é um menino ou uma menina? Não ter essa referência daria a ela essa liberdade de escolha sexual? Ou é justamente... Alessandra, travou o finalzinho... Isso, travou o finalzinho da sua pergunta. Você pode repetir? Eu vou liberar seu microfone novamente. Só o finalzinho. Desculpa, não sei se você soube explicar a minha pergunta, tá? Eu acendo na aula, então gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. Como seria para uma criança o fato dos pais não nomearem essa sexualidade, né? Como seria para a criança ela crescer sem essa noção? Eu sou um menino ou sou uma menina? Isso daria mais liberdade dela para uma escolha e orientação sexual no texto? Obrigada, não sei se eu soube explicar. Imagina. Acho que sim, é que deu uma travada. Élder, a gente tinha combinado de fazer blocos, né? Vamos seguir, então, fazer blocos de três e depois a gente responde? Combinado. Tá, ok. Eu vou liberar agora o microfone da Maria Tereza. É só clicar no ícone do microfone, Maria Tereza, já está liberado. Olá, Maia. Boa noite, pessoal. Que fala emocionante. Estou aqui de algum lavado para você falar. Eu saí há pouco, rompi com o Instituto de Psicanálise, inclusive por conta de uma visão muito deturpada sobre a sociedade que impera a sociedade cis a ponto de falar que, no caso do exemplo da Silof, filha do Brad Pitt, da Angelina, que a sociedade está muito doente. Porque, hoje em dia, os pais estimulam os filhos a serem trans. E aí, a conclusão do professor para uma sala de dezenas de pessoas é que a sociedade está doente em virtude disso. E eu vi que eu fiz a coisa mais certa do mundo romper com esse Instituto e vi me inaugurar no CEP com essa fala maravilhosa. Muito obrigada, estou aqui emocionada. E eu queria saber de você, se você já fez algum estudo sobre a questão do não-binário, de falar todos, o que você tem a dizer sobre isso, as nomenclaturas, se a nossa língua já está no desenvolvimento tendo em vista o gênero não-binário, se é legal manter isso ou se não é importante, se você já viu alguma criança, adolescente nesse sentido. É uma área que eu também tenho muita vontade de pesquisar e atuar. Obrigada. Eu vou liberar agora o microfone da Regina Fachini. É só clicar no ícone, Regina. Oi, Maia, que bom te ouvir. Oi, Helder, muito bom ouvir vocês. Minha questão é para a Maia. Maia, você disse para a gente que nos últimos cinco anos tem tido um boom dessa conversa em torno de criança trans por conta daquela coisa da ideologia de gênero que a gente sabe tomou conta a partir da questão da votação dos planos nacional, estadual e municipal de direitos humanos. De direitos humanos não, da educação. Como é que tem sido isso na clínica? Você está numa clínica quase... Não sei se está totalmente voltada, mas eu sei que você está atendendo muito. Está bastante voltada para pessoas trans. Como é que tem sido isso com os pais e com as crianças e adolescentes? Quer dizer, em que medida tudo isso que dá esse boom no tema, como é que isso repercute na clínica? Vou começar, então. Que bom te ver aqui. Que delícia, obrigada. Adorei. Conheço a Regina há muitos anos. Ela é uma das pessoas que me inspiraram no meu trabalho, gente. Busquem coisas de Regina, uma super autora. Enfim, vou começar com a primeira pergunta, acho que foi da Alessandra. É muito comum eu escutar, depois de falas ou depois de aulas, as pessoas me perguntando ou afirmando que eu estou propondo que a gente tire gênero da cena. Então, agora todas as crianças nascem sem gênero. Não! Não estou propondo. Não é esta a minha proposta. Eu não tenho proposta. Eu não vim aqui para dar proposta. Eu vim aqui para problematizar. Conheço. Isso com certeza no Brasil não é nada comum. Eu sei que em alguns países, principalmente nórdicos, existe projetos e pais que já começaram a tentar que a partir do nascimento de uma criança não se defina o gênero. Eu acho que isso pode ser bastante complicado e bastante desnorteador, já que a gente tem isso como um critério tão fundante na sociedade. Isso está certo? Não sei. Pode mudar? Acho que a gente não vai escapar disso. Acho que a mudança está aí. mas definitivamente não é a minha proposta. A minha proposta é a gente começar já com a mudança do que define o gênero e não abolir o gênero. O problema é achar que um menino rebolando é o problema. Não é ele ser um menino. O problema é a gente ter alguém que diz que menino tem que usar azul e menina tem que usar rosa. Vim de azul, aliás. Gostaria de pontuar isso. Então, assim, a minha reivindicação está por aí. Abolir o conceito de gênero e criar crianças sem gênero eu acho que é uma discussão muito complexa e pode sim ter consequências sérias. Helder, não sei o que você pensou. Se você gostaria de contribuir, por favor. Então, eu concordo com a tua colocação, Maia, que, efetivamente, a questão... Eu já acho que a questão não é nem de abolir ou não abolir, porque me parece que essa questão da inscrição no filho, na dinâmica familiar, vem antes do nascimento dele. É uma inscrição que está no desejo dos pais. Então, quando bate com a questão biológica, é que o Freud colocava essa cação lá do Freud. O perverso Paul Moff tinha a ver com isso também. De que a coisa no humano não é... A perversão é algo da natureza da sexualidade. Então, se a gente pensa que os pais, quando fazem um projeto de filho ou de filha, já está lá. Agora, se esses pais têm uma flexibilidade interna de abandonar o filho do sonho para adotar o seu projeto de humano, costuma dar certo. Quando os pais têm a sua dificuldade em abandonar o filho do sonho, o projeto do filho do sonho, e adotar a sua cria, começa a dar problemas. E a sexualidade costuma ser um campo fértil para os problemas pluriferados. Mas, de fato, o problema não é nasceu menino ou nasceu menina. O problema está muito nisso que antecede o nascimento, que é o projeto do filho. e a dificuldade dos pais lidarem com a sua frustração. É isso. É isso. Eu não anotei quem foi que fez a segunda pergunta. Maria Tereza. Maria Tereza, obrigada. Hélder, você quer comentar a segunda pergunta? Quer começar você? Pode falar. Eu fiquei bastante tocada com esse rompimento que a Maria Tereza estava contando. De fato, é complicado. Eu já fui em congresso de psicanálise, onde o termo criança trans já era tido como patológico e impróprio por si só. Então, a gente tem, sim, correntes mais conservadoras que tratam esse tema como uma coisa criada, uma coisa absurda. A gente tem um artigo famoso de um psicanalista carioca chamado Epidemia Trans, que eu acho que vale a pena ser lido. Inclusive, falei dele hoje no seminário clínico. Então, enfim, acho que é isso. Como qualquer outra linha, como qualquer outra ciência, a gente tem diversas vertentes. Falar de população trans já sempre foi polêmico. Quando chegaram as crianças, a coisa tomou uma proporção de polêmica e tabu muito grande. E acho que escolher esse tema nessa fala de inclusão é justamente por isso. A minha provocação vem daí. Maria Tereza, se eu não tiver pescado direitinho a sua pergunta, me corrija, tá? Eu entendi que você queria falar dos não binários. Hoje em dia, o que eu tenho visto na clínica é cada vez mais adolescentes se auto-intitulando de não binários ou não binários, né? E a questão da língua ainda é complicado, sim. O que é assim, é lógico que a gente tem que, como profissional de saúde, a gente tem que sim buscar a nomenclatura e ela tá mudando muito, mudando constantemente. Às vezes fica difícil pra acompanhar, principalmente pra quem não é da área. O que que eu faço? Os adolescentes, eles sabem muito mais que a gente. Eles dão aula pra gente. Então, a gente tem que escutá-los, né? Tem adolescentes que falam, não, eu quero que você não use pronome nem artigo A, nem artigo O, e eu quero que você só use o E. Então, todes, binárias, tá bom? Sim, senhor, tudo bem? É, às vezes dá, é, não é simples. Mas eu tenho, assim, eu tenho visto uma quantidade de adolescentes que se auto-denominam não binários muito grande. E eu acho que isso também pode ter alguma relação com esse movimento de... Eu acho que a transgressão de hoje é romper com essa barreira de gênero, com essa caixa que determina o que que é ser homem e o que que é ser mulher. Não tô dizendo que isso não... Eu acho que o não binário, ele pode ser uma transgressão da norma e ele também pode ser uma expressão a partir de todo um conjunto de vivências individuais. E é isso. O que que a gente pode... Eu geralmente não costumo me preocupar tanto com a nomenclatura. Eu costumo respeitar muito como a pessoa se apresenta pra mim, independente do que eu tô vendo. É lógico que, pro nosso registro clínico, a gente tem que levar em conta o que a gente tá vendo. Isso faz parte da transferência e da contra também. Mas eu tenho muito respeito pelas crianças e adolescentes que chegam e como elas se denominam. Então, eu parto desse princípio. Agora, os adolescentes, no geral, estão chegando e se denominando não binários sim. Não sei se eu respondi, Maria Tereza, Helder. Por favor, me ajuda. Eu queria fazer, talvez, uma ampliação dessa provocação que a Maria Tereza trouxe, pra gente pensar também a partir do tema da psicanálise e inclusão, que é o âncora da conversa de hoje. E eu concordo com tudo que a Maria colocou, mas eu queria instigar a pensar um pouquinho também sobre a questão das instituições ditas psicanalíticas. Então, nem tudo que reluz é ouro, como vocês viram ditado. Nem toda instituição que se propõe a fazer um espaço de formação psicanalítica, de fato, faz. Começa daí. O outro, que as instituições, por si só, elas também são muito conservadoras. As instituições psicanalíticas não fogem a isso. Por mais que elas também se digam inclusivas, se a gente pode brincar com esse termo. E, de uma certa forma, é necessário ter uma certa rigidez para que a gente também possa aprender a lidar com o rigor que a psicanálise exige. Mas não podemos extrapolar esse rigor para alimentar preconceitos. A ideia é bem próxima, mas tem a sua diferença. A formação de um psicanalista precisa ser rigorosa porque ela precisa que o oralista, então, faça uso da sua análise pessoal, da sua análise de supervisão e do seu estudo teórico, clínico. Então, é nesse caldeirão que ele vai se dando a oportunidade de também trabalhar a sua própria criança e lidar com as deformações, vamos dizer assim, do seu processo de desenvolvimento emocional, com as suas dificuldades, inclusive, em relação à comunidade com a sexualidade. Sem isso, nós podemos escutar verdadeiras atrocidades, como foi o que a Cláudia colocou. Eu nem quero saber realmente o nome, eu não gravei da instituição, mas é possível também que, às vezes, as pessoas se confundam com a instituição, representantes da instituição. Pode ser que o pensamento da instituição seja mais amplo que isso, não conheço, de fato. Mas eu sei, por exemplo, que hoje eu faço uma outra formação em psicanálise, desligar a Sociedade Psicanalística de Fortaleza, que é, por sua vez, ligada à IPA. E eu sei, porque eu fui presidente da Associação dos Candidatos Analistas, que foi em 2016 e 2017, e tive a oportunidade de viajar o Brasil inteiro na minha gestão. E eu conheci muitas instituições, e essas instituições, apesar de todas serem ligadas à IPA, tem as suas particularidades. Então, não só são aqueles três modelos que a IPA defende de formação, mas elas também têm a sua particularidade devido à sua cultura local. E tem instituições que são muito mais rígidas do que outras. Algumas não aceitam realmente pessoas que tenham traços, traços, como eles chamam, de homossexualidade. Imagina se for trans, polo e tal. Eu acho que a psicanálise, no seu momento atual, ela vai ter muito a ganhar com essa quebra dessas barreiras dentro dos institutos de formação e também na sociedade como um todo. ou seja, não há possibilidade de se viver a psicanálise, praticar a psicanálise, se você não tiver uma escuta inclusiva, que a inclusão parte disso, dessa disponibilidade de aprender a lidar com a diferença. e isso não é uma coisa da consciência. É isso que nos traz tantos desafios. A Mai encontra isso nas consultorias que ela faz. Eu encontro também. Vocês devem encontrar isso também. Seja nas instituições públicas, privadas, seja nas instituições famílias também. Por que não nas instituições psicanalíticas? Isso é diferente. Nós precisamos é por esse estranhamento para conversar, como nós estamos fazendo aqui hoje. Trazer a baile e vamos conversar. Como é que a psicanálise trabalha a inclusão? Por que ela se beneficia disso? Nossa, que fala linda, Alder. É isso mesmo. É isso mesmo. Pergunta da Regina, para a gente fechar esse bloco, falando do boom mediático e da ideologia de gênero. Olha, na clínica, desde que esse movimento da tal da ideologia de gênero tomou força, eu percebi também dois caminhos bem diferentes. De novo, né? Assim, as crianças e os adolescentes, elas não vêm sozinhas. Elas vêm com os pais que não só nos procuram, vão atrás do nosso currículo e agora buscam a gente no Google, etc., quanto são eles que financiam um processo analítico. E eu percebi que as pessoas que realmente concordam com as questões de ideologia de gênero não chegam. Se elas, por exemplo, se elas forem no YouTube e assistirem uma fala minha como essa, elas me odeiam mais, elas fogem de mim mais que diabo foge da cruz. Não querendo fazer uma comparação religiosa, mas é mais ou menos isso. Quando elas chegam mais desavisadas e, por acaso, não deram Google no meu nome e já aconteceu, por exemplo... Até acho que eu comentei com você, Rê, esse caso. Eu tive uma história de um adolescente que eu atendi que os pais ameaçaram me processar porque eu estava fazendo uma... Como é que era? Trans... Eu estava transformando aquela menina num menino trans porque eu respeitava o nome social e a identidade com qual ele se apresentava para mim. Era um menino trans de 17 anos e os pais partiam do princípio de que eu era uma propagadora da ideologia de gênero, sendo que eu nem sei o que é essa porra porque ideologia de gênero não existe. Desculpa. E, enfim... E foi uma questão complicada. Eles chegaram a entrar com um pedido no CRP, no Conselho Regional de Psicologia, no mesmo ano em que eu estava coordenando um grupo de trabalho que estava reescrevendo as normas de atendimento do psicólogo dentro do processo transexualizador do SUS. Então, foi bastante curioso essa coincidência temporal, mas acontece. 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 Fala, Helder. Não. Continua. Vai estar interessantíssimo. Não. É isso. Os adeptos da ideologia de gênero não chegam. Eles não chegam. Eles não chegam para mim. Eles procuram... A doutora Diane, que é essa psicóloga da Califórnia que eu citei para vocês, ela conta de ameaças de morte que ela sofreu durante anos, quando ela lançou um dos livros dela, que é o mais famoso, que chama Gender Creative Child, né? A criança com gênero criativo. Ela defende isso. Agora, ela realmente teve ameaças de morte muito sérias. Então, eu nunca passei por isso. O máximo que aconteceu foi ter pais que ameaçaram me processar, porque eu estava, de fato, respondendo. Re, eu vi que você escreveu aqui, né? E os outros? Causa mais ansiedade nos pais? É... Causa. É muito... A gente também estava falando disso hoje no seminário clínico, né? Que eu tive o prazer de estar com o grupo de manhã, assim. É muito complicado, porque, ao mesmo tempo que você... É muito difícil dialogar com pais que pensam como a ideologia de gênero, ou que acham a Damares incrível, ou, enfim, que entendem que um menino não pode rebolar. Mas, ao mesmo tempo, para você conseguir o mínimo de trabalho, você tem que tentar se aproximar e trazer eles como aliados. É um manejo muito delicado. Principalmente com crianças. Enfim, eu acho que... Posso falar mais disso mais para frente? No livro da Cassandra que eu mencionei, no Nem Sapo Nem Princesa, Uma das coisas que ela coloca, antes de começar o caso, foi quando ela entendeu do que se tratava. Era um menininho de quatro anos e sete meses. Ela sabia que ela ia ter pouco tempo de trabalho. Porque a hora que ela conseguisse entrar numa transferência interessante, né? E participar de um projeto narcísico dessa criança, que com os pais tinha sido completamente rompido, porque ele não correspondia, na hora que aqueles pais iam tirar aquele menino da análise. Foi exatamente o que aconteceu. Então, eu... Esse livro contempla muito experiências que eu tenho na minha clínica. É, Uder. Escutando você, na verdade... Vamos deixar o tempo para o pessoal avançar nas perguntas. Mas, quando você falou, me lembrei de algumas situações do consultório, né? Que também... Eu trabalho com o pré-adolescente para cima, né? E, então, um deles dizia para mim que estava muito deprimido e que se descobrisse de fato que era gay, ele se matava, né? Então, outro dizia para mim... Você falou assim, né, Maia? Às vezes as pessoas chegam e aquilo serve como uma espécie de cartão de visita. Tudo que nos impacta, né? O jeito que a pessoa chega, como ela se comporta, do jeito que a gente é afetado na relação com outros, isso para mim é fundamental. E, então, entrou uma pessoa que eu não sabia realmente se era menino ou se era menina. Não sabia o que era, porque... Não conseguia definir. E, antes de ele falar... E, quando ele começou a falar, essa era a questão que o mobilizava a procurar um espaço, né? Ele... Porque, então, já na entrevista, ele dizia que o desejo, então, de fazer uma cirurgia de mudança de sexo para, depois, ele arrumar uma namorada. Então, são situações que se apresentam dessa forma e que vão nos ajudando diante disso que a gente tem a oportunidade de viver, entre aquilo que a gente está captando na parte estética do encontro com o outro, mas aquilo que é dito pelo outro e que, por trás disso, tinha todo um cenário que se descortinava, né? Que tem aí a ver com a cultura familiar, que tem a ver com... Um cara extremamente inteligente, né? Que colocou toda a sua saúde mental na parte intelectual, né? E que precisava desenvolver, assim, ainda, aspectos que estavam muito aquém de uma definição de sexualidade. a gente tem que ter muito cuidado no manejo, também, com essas situações novas que vão aparecendo na clínica. Sim. É isso mesmo. Vamos fazer mais um bloco de três, Elton? Uma outra rodada? Bora lá! Eduardo, se ajuda? Vou liberar aqui o microfone agora do Vitor Coelho. Pronto, Vitor. É só clicar no ícone do microfone. Oi, gente. Tá me ouvindo? Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta muito no sentido dessa experiência, da escuta dessas crianças e adolescentes queers, né? O que estão nesse momento de inventar, de experimentar seu gênero, de experimentar sua orientação sexual. Eu queria entender o que vocês já ouviram, assim, do sintoma dessas pessoas. se tem algum ponto em comum dentro da trajetória delas que vocês possam traçar como algo em comum. E eu falo isso muito de um lugar da minha própria, da minha própria experiência de análise. Hoje eu me considero queer. E eu percebo, eu fiz uma reflexão muito importante sobre o quanto que afeta muito a nossa percepção corporal do nosso corpo e do nosso afeto, né? A gente é proibido de amar, a gente é proibido de experienciar essa coisa que é tão profunda e tão impactante da nossa vida. E eu queria entender um pouco disso, se há um padrão sintomático nessas crianças, nesses adolescentes, enfim, nessas experiências de escuta que vocês já tiveram. Obrigada, Victor. Acho que a gente escuta mais duas e volta. Eu vou liberar agora o microfone do Paulo Victor. Estão me escutando? Eu queria fazer uma pergunta, mas posso simplificar ela. Vocês também sentem falta, quando vocês vão fazer pesquisa sobre esse assunto, de referências para falar sobre isso, que sejam pessoas transgênero, ou que sejam pessoas negras, ou que sejam pessoas com deficiência, que sejam referências sobre esse assunto também, quando vão buscar material didático, material para estudos, para poder dar esse tipo de palestra e falar sobre o assunto? Eu vou abrir agora o microfone do André Lim para fechar esse bloco. Boa noite. Eu penso muito na dificuldade da clínica em intenção, principalmente, de seu manejo quando se pensa na psicanálise, trabalhando justamente essa inclusão. O debate é simplesmente riquíssimo, e eu fiquei simplesmente hipnotizado pela sua fala, Maia, quando você fala em todos os cenários em que esse assunto precisa ser inserido. Mas eu penso muito na dificuldade de um manejo na clínica específica quando não existe uma demanda específica por parte da criança, principalmente, que chega à clínica, mas sim demandada pelos pais, que encontram essa problemática como patológica, e não como algo ali real que se apresenta. Eu não sei se necessariamente nós teríamos uma resposta para isso, mas é uma dificuldade que eu me vejo enfrentando, e que me parece muito claro que você também, enquanto autor, enquanto profissional, se vê também numa dificuldade, principalmente, nessa questão da intenção da clínica específica e seu manejo. A partir de todo esse trabalho riquíssimo que vocês vêm desenvolvendo na parte discursiva da clínica em extensão e na cultura, na clínica da cultura. Obrigada, André. Hélder, você não quer começar? Eu acho que você deveria começar, porque a questão do que o Vito traz é muito mais da sua expertise, viu? E aí eu vou falando também. Eu quero te ouvir também. Eu acho que eu posso pensar na pergunta do Vitor e juntar com a do André agora no final, assim, porque quando o Vitor fala de sintoma comum, tem uma coisa, enfim, né, eu queria ter dito tantas coisas, não dá tempo, a gente acaba focando numa linha só, mas acho que uma coisa que eu não disse na fala e que o Vitor me deu a oportunidade de falar agora é que um dos estigmas que as pessoas trans têm é de que elas sofrem e de que necessariamente porque elas são trans ou crianças que têm gênero diverso ou crianças que têm a experiência não binária necessariamente vão ter problemas, o que não é verdade. Na verdade, o problema é da gente que tem o olhar de achar que eles têm problemas. Vitor, não acho que foi o que você disse, tá? Tô só pegando... Não, Vitor, eu perdi aqui nas carinhas. Mas não tô dizendo que você disse isso não, tá? Tô pegando um gancho muito bem dado por você. Mas então acho que a resposta pra você é não. Não veja um sintoma comum a não ser o sintoma advindo da questão de exclusão social ou de violência, transfobia, machismo, né? Que eu acho que são vivências comuns e muito constantes na vida das pessoas trans e de gênero diverso. Mas não o sofrimento por si só. E aí eu junto com a fala do André, né? Dessa dificuldade de manejo a partir do que não seria uma demanda da criança, né? Não sei se vocês lembram da cena do trailer que eu passei que não sei quem tá perguntando pra criança, né? Por que você tá chorando? É por causa da escola? E ela desaba. E isso me toca sempre, 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 assim. Porque é isso. Muitas crianças chegam, de fato, sem uma demanda. E só que essa demanda vai aparecendo a partir do momento que esse desejo de ter uma experiência ou um momento ou uma vestimenta ou um nome que não corresponda à norma binária de gênero aparece, né? Então, a criança vem e brinca, os pais muito angustiados e, de novo, assim, os pais não são o bicho-papão da história, né? Não dá pra colocar dessa forma. Mas é óbvio que eles fazem parte de uma estrutura psíquica e a gente trabalha com isso, entende a teoria e faz parte entrar na dança aí desse jogo analítico. Agora, essa demanda acaba aparecendo, de novo, por um sintoma que vem a partir do trato com o outro, né? Tem uma outra fala do trailer que a mãe fala nossa, as crianças aceitam tão bem, eu queria que os adultos também aceitassem. Isso é uma vivência que eu tive bastante em escola, né? Da criança trans super tranquila com os amiguinhos da escola, mas os pais dos amigos não querem que vá na casa, não querem chamar pro aniversário, a criança em algum momento começa a se dar conta e apresentar uma angústia muito importante. então acho que quis juntar aí as duas, Élder, aí acho que depois a gente passa pra pergunta do meio que foi do Paulo Vitor. Eu vou fazer, então, um bate-bola ao contrário, vou com o saco pela do André e chega lá do Vitor, eu acho. A partir também das colocações que você fez, certamente, né? Porque, veja bem, a questão da dificuldade do manejo, o André pegou muito bem. É uma questão que se coloca realmente na clínica como um todo, mas na clínica da criança e do adolescente isso realmente ganha suas particularidades. Foi, infelizmente, fortemente afetada por essa questão da pandemia, né? Tem esse plus atualmente. Como é que é possível atender crianças e adolescentes virtualmente, até onde dá, enfim. Alguns colegas disseram que não podia atender de jeito nenhum e tal, mas hoje já está sendo mais possível. Acho que foram aprendendo a lidar com as dificuldades das suas próprias crianças, né? E conseguiram encontrar um espaço interno, então, suficientemente acolhedor pra continuar o seu trabalho de escuta do sofrimento do outro, que é o que nós fazemos, né? O que acontece em situações em que a diferença desponta mais fortemente, na minha experiência, me parece assim que a ferida narcísica dos pais fica muito exposta, né? Então, assim, realmente a demanda geralmente vem, né? Os pais dizendo que aquela criança está com um defeito, né? Quando a Maia trouxe essa história de que isso repercute na escola e que a família, de repente, não começa a chamar aquela criança para os aniversários e tal, isso eu posso falar de carteirinha, né? Eu tenho um filho de cinco anos com síndrome de Down, né? Então, é notório a diferença que eu tenho uma filha mais velha, que está com três, então, eu vejo a diferença que ela, na idade dela, nós íamos pra muitas festas infantis. Tinha hora que não tinha mais saco de ir pra tanta festa infantil, né? Mas, com o meu filho, eu acho que ele foi a duas festas na vida dele, né? Convidado por colegas, né? Embora ele seja o cara mais conhecido da escola dele, é impressionante, todo mundo dá notícia dele. Quando a gente chega a conversar com a professora, a gente já sabe como é que foi o dia dele na escola, né? Mas a pessoa que é vista como diferente, que é estereotipada como diferente, ela vai crescendo com isso entranhado, né? Porque a questão da segregação, não estou nem dizendo a falta de inclusão, não. Eu estou falando da segregação, de acharem que estão sendo bonzinhos e bota a criança em determinado espaço dentro da sala, né? É como se fosse quase um favor, olha como nós somos bons. E essa ideia do bonzinho, eles são monjinho, né? Coisas assim. Isso não cabe no trabalho com a diferença. A gente precisa entender a inclusão como uma ferramenta de mudança, pedagógica importante, uma ferramenta importante na pedagogia da escola. É importante como para uma ampliação do entendimento do que é ser uma instituição saudável. Hoje a gente já consegue colocar meninos para trabalhar, a gente consegue fazer eles serem representantes públicos, até uma variadora agora com síndrome de Down. Então, a gente percebe, por exemplo, que a questão da exclusão, ela é vivida inicialmente na família também. Porque quando é bebezinho, pequenininho, todo mundo acha bonitinho, bate foto. Se eu botar uma foto do meu filho na internet, é like na seta. Vocês podem ter certeza, viu? Mas quando eles vão crescendo, a família chama os sobrinhos, os netos e tal, que não têm síndrome de Down para passear, mas aquele outro é mais difícil porque dá mais trabalho. Eu não estou falando da minha experiência particular, sinceramente. Nós temos 300 famílias na associação, então nós escutamos de tudo, viu? Mas esse é um sintoma comum. Não é um sintoma da pessoa que é vista como diferente. Veja, o hínico, no caso dele, um dos casos famosos do hínico, o caso Liro, em que a criança nascia com sindactilia, né? E essa criança tinha sofrido muitas intervenções cirúrgicas nos anos iniciais da vida dela, até chegar ao consultório dele, né? Quando ele foi perceber, a mãe da criança tinha sindactilia também. Então, o que estava em jogo não era se operava ou não operava, se a criança ia ficar com trauma do corte das cirurgias e tal, era que a mãe estava tomada pela culpa de ter gerado um filho deficiente. Então, o hínico, com toda a sua expertise, ele viu, olha, a questão não é se a cirurgia vai dar trauma ou não para essa criança, a questão é se ela vai ter um espaço que possa acolhê-la, o suficiente, pelo menos, para ela se desenvolver. Então, o que nós fazemos, como manejo na clínica, é criar e sustentar esse espaço para que o outro possa falar do seu sofrimento. E aí, acolher a família, trazê-la junto também, conversar com esses pais, conversar com a escola. É um trabalho que pede essa flexibilidade. Se não, não façam. Tem outros tipos, você pode dizer assim, de manifestações psicopatológicas para a gente se ocupar na vida. O que nos captura para determinadas questões que a clínica evoca tem a ver também com as nossas possibilidades internas, com o tamanho do nosso barquinho, né? Se a gente achar que ainda não está bom, não vai atender borderline, não vai atender psicótico, não vai atender pessoas com dificuldade que se demonstram na sociedade como algo assim muito diferente. O que nós estamos fazendo o tempo inteiro, pessoal, é levar as pessoas a refletir sobre a importância de sermos diferentes. o mal que nós vivemos hoje, inclusive no nosso país, é isso. Se instalou em uma política binária, né? Antagonistas têm o bem e têm o mal. Então, tudo isso afeta a nossa sociedade, e a nossa sociedade afeta também a cultura como um todo. A gente está inserido nesse momento histórico, e isso também precisa ser combatido por nós. Acho que era isso que eu podia falar. Nossa, Helder, incrível. 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 Muito obrigado. Incrível. É isso. Se não tem flexibilidade para trabalhar com inclusão e articular com família, com escola, com o que precisar, não faça. Não faça. Dá um trabalho, não faça. Tem que ter muita disponibilidade. Trabalhar neurótico dá um trabalho desgraçado. Olha, eu passei muitos anos da minha clínica sem atender histérica. Não consegui atender. Eu atendia borderlines, mas não conseguia atender histérica. Eu levava isso para análise, para a supervisão, sabe? Porque não tinha espaço interno naquele momento da minha vida. Hoje eu já consigo trabalhar com as histéricas também. É isso. Só para não perder a pergunta do Paulo Vitor, e de repente a gente consegue fazer mais um bloco, que eu acho que ia ser bacana, ele fala do material de autores, mas a gente tinha esse problema? Não temos mais. Temos sim. Vou falar da minha ossada, né? A gente tem autores trans cada vez mais. Hoje em dia, psicanalistas trans. Não é super comum, mas temos. Eu imagino que será. É muito mais comum. Pô, preciado. Alguém colocou agora no chat. Maravilhoso. Agora super em alta. Leitura difícil, que eu gosto muito. Eu vou deixar aqui uma recomendação de um livro chamado Crianças Trans, da Sofia Fávero. Ela não é psicanalista, ela é psicóloga. Esse livro é derivado da tese de mestrado dela. E para quem se interessou pelo tema de crianças trans, é um primor. É maravilhoso. Mas nós temos sim alguns atores e cada vez mais. Eu sempre... Eu tenho um curso de clínica psicanalítica, a escuta das identidades trans, e muitas vezes eu fui questionada, né, desse lugar de mulher cis falando sobre as transidentidades. E a questão é... Eu falo dessa clínica. Eu falo da escuta de muitos pacientes durante muitos anos a partir da clínica e não de vivência. Acho que é isso. Élder? Uma vez eu perguntei para um sponsor que é... A Sociedade Fortaleza é uma sociedade nova, como sociedade. Tem algumas gradações para chegar à sociedade. É grupo de estudo, núcleo e depois sociedade. E essa sponsor é enviada pela IPA para cuidar desse caminhar, né? Uma dupla. E aí eu conversando ela na Argentina e perguntei para ela... Olha, eu estou com dificuldade de achar autores que falam... Psicanalistas que falem de seu trabalho com pessoas com síndrome de Down. Atendimento psicanalítico a pessoas com síndrome de Down. Aí ela me enviou um texto em espanhol datilografado. Foi a única referência que eu consegui na época. Eu agradeci demais ela, mas talvez não tenha ficado tão frustrado na época. Poxa, não é possível. Não tem trabalho sobre isso, né? E é complicado isso mesmo. E aí uma colega de Goiânia veio me falar sobre o trabalho com o Alfredo Jerusalém, que tem lá no Rio Grande do Sul, junto com a Julieta Jerusalém. Vocês devem conhecer ele certamente. e eles têm um trabalho lá no Instituto Ligia Coriá. E eles têm vários livros em que eles trabalham com crianças autistas e pessoas com síndrome de Down. Numa perspectiva psicanalítica multidisciplinar, mas numa leitura psicanalítica mais voltada à questão da leitura lacaniana. Mas é uma referência importante para que a gente possa também se valer. O que eu posso dizer diretamente da síndrome de Down é isso. Exigem textos de outros profissionais, de outras áreas, de psicólogos que trabalham com isso, mas psicanalistas é difícil ainda. Eu coloquei o nome de um autor. Ele é um homem trans, um psicanalista americano, que tem alguns textos. Eu conheci esse autor no ano passado, eu comecei a ler ele recentemente, então não aprofundei, mas tenho gostado do que eu tenho lido. É o Griffin Hansberry. Ele fala da psicanálise do lugar de um psicanalista trans. Mas eu insisto, leiam os textos da Sofia, que são maravilhosos. Eu recomendo demais. Eu quero cada vez mais autores trans brasileiros. É isso, né, Helder? Ainda é frustrante a gente achar pouco material. Mas é isso aí. Vamos fazer mais um bloco? Pode ser, Eduardo, Helder? Pô, muito tranquilo. Estouramos? Pode ser, a gente faz mais um bloco, então. Eu vou abrir agora o microfone da Maria Capelasso. Olá, boa noite. Obrigada, Helder. Obrigada, Maia, por compartilhar com todas as informações com todos nós. Eu tenho uma pergunta diretamente para a Maia de uma fala que eu ouvi numa live. era sobre feminismo radical e tinha um casal, uma mulher e um homem trans, do qual ele mencionou que a partir do momento em que ele fez a transição, ele deixou de sofrer abuso como mulher na rua e passou a ver somente a namorada sofrendo abuso, que continuou, né, sendo uma mulher. E isso foi uma novidade ouvir essa fala. Nunca tinha olhado para essa perspectiva. Achei muito interessante trazer, né, do ponto de uma pessoa trans falando isso, eu deixei de sofrer o preconceito como mulher. E aí eu queria fazer um link em relação à inclusão de mulheres trans dentro da lei da Maria da Penha com proteção delas. Se você acha isso efetivo ou... Porque aí a gente coloca só as mulheres trans, não coloca homens trans, que também sofrem abuso na rua e em vários lugares, instituições na rua. ou se você vê outras maneiras mais efetivas de proteção do Estado para essas pessoas, considerando que o Brasil é o país que mais mata transexuais todos os anos. Eu vou abrir agora o microfone da Caena de Carvalho. Agradecer primeiramente, né. Eu falo aqui como estudante de psicologia, ainda não escolhi a abordagem que eu pretendo seguir, mas curiosa da psicanálise e de outras abordagens também. E eu gostaria de saber, eu sou aqui de Fortaleza também, e gostaria de saber como é que funciona a intervenção com crianças autistas na clínica psicanalítica. Se você poderia falar um pouco mais sobre a inclusão com autistas, né, com pessoas que têm UTA, né. Só tínhamos mais essa pergunta. Acho que vocês já podem responder elas. Eu começo então com a pergunta da Maria, né. Você me deixou numa situação complicada aqui. Estou pensando, né, assim, então vamos lá. A gente tem... Eu achei que você ia... Quando você começou a falar de uma live de feminismo, eu falei... Porque tem uma... A gente tem um problema grande, assim, entre os feministas... Entre as feministas radicais e as mulheres trans, né. Não é à toa que foi criado o movimento transfeminista, né. Porque muitas feministas radicais não aceitam mulheres trans como parte do movimento. Enfim, é um debate extremamente complexo. A Lei Maria da Penha adicionou mulheres trans muito recentemente, né. Na verdade, eu acho que não dá para pensar em políticas públicas. É isso, assim. Como é que a gente vai falar de quebrar a lógica binária se a gente parte do princípio de políticas públicas para mulheres e para homens, né. Então, assim... Cura gay, né. Exatamente, assim. Ou a gente... A questão é a ótica para mim, né. Eu fico batendo muito nessa tecla, assim. Para mim, a questão não é o tipo de gestão necessariamente. Para mim, é mudar a lógica, né. As pessoas trans... Mulheres são muito vulneráveis. Óbvio, a gente sabe disso, né. Mas as pessoas trans têm um outro lugar de vulnerabilidade. Elas precisam de políticas específicas. Assim, que bom que as mulheres trans foram acrescentadas na Lei Maria da Penha. Que bom que, recentemente, nos presídios, as mulheres trans podem estar nos presídios femininos e os homens trans em presídios masculinos. Mas isso não está garantindo muita coisa porque a gente obriga eles a uma lógica das quais não funciona, né. Então, assim, a mulher trans, ela vai sofrer milhões de problemas para além dos das mulheres cis. E o homem trans, ele não vai sofrer mais o abuso de ser mulher, mas ele... Uma das violências que eu mais escutei de homens trans na minha clínica foi estupro coletivo, estupro corretivo. Coletivo e corretivo. É um horror. Eu escutei isso aos montes. Então, assim, ele tira um problema e passa por outro. A gente precisa de políticas dedicadas a pessoas trans. E que bom que a gente tem na política hoje pessoas como a Erika Malunguinho, como a Erika Hilton, que podem brigar efetivamente por questões específicas para a população trans e de gênero diverso. E não só de políticas públicas para adultos, mas também no Erika. A gente ainda não teve esse olhar específico para crianças e adolescentes de gênero diverso. Talvez isso ajude a entrada em escolas. A lógica do trabalho das escolas que eu faço é a mesma do consultório. A escola só me chama a partir do momento que ela quer abrir para pensar sobre isso. E todas as outras. E todas essas crianças que ficam cheias de angústia e sendo excluídas. Enfim, não adianta partir da mesma lógica cis-heteropinária. Para mim, a gente cai num conceito problemático. Mas um remédio ajuda? Ajuda. Mas está longe de resolver o problema. Com certeza é uma parte da população das mais vulneráveis. E os nossos índices de violência e homicídio são cada vez mais altos. Estou longe de conseguir responder essa pergunta, porque é complicado. Mas é mais ou menos por onde eu penso. É que não tem uma resposta ainda pronta. Estamos justamente lidando com essas situações de repensar as políticas públicas que possam ser mais inclusivas, na verdade, para as pessoas que precisam sair desse grau de vulnerabilidade maior. Então, por um lado, você tem razão. Já é uma vitória ter a inclusão das mulheres trans na Lei Maria da Penha. Mas está longe de ser o ideal ainda. Mas é isso, pessoal. Nós temos que prosseguir nesses movimentos de luta, de representação. Porque quando as escolas, como a Maia falou, ou como qualquer outra instituição, como a exemplo do restaurante que me chamou para fazer uma palestra sobre inclusão, a gente tem que ler o que está ligado a isso. E trabalhar não para atender aquilo que é muito oportunista, muito superficial. é aproveitar isso como uma oportunidade de abrir as portas para você pensar em como se lida com a diferença e como se aprende com o diferente. Isso a gente só aprende na diferença. Ninguém aprende quando você está pensando igual. Então, que bom, por um lado, que essas pessoas estão podendo contar com política pública de direitos, de defesa de direitos, de ter a sua cirurgia garantida para fazer tramutação. Tramutação? Enfim. A sua mudança. Mas isso é pouco. É a ponta do iceberg. Mas já é alguma coisa. No ponto de vista da inclusão das pessoas com deficiência, é a mesma coisa. A Lei da Educação já vem há 30 anos, pelo menos, no Brasil, tentando ganhar um espaço, conseguindo pequenas coisas. E aí, mais recentemente, vimos um projeto de retrocesso para voltar ao modelo segregacionista. Essa é a minha posição. Eu acho que o modelo vigente atual no Brasil é o modelo segregacionista. E as escolas que se dizem inclusivas são aquelas que estão abrindo espaço para pensar isso. Mas ainda não tem uma escola completamente inclusiva. Não existe ainda. Então, quando a Karina falou sobre a questão do trabalho com os autistas, das crianças autistas... Eu não trabalho com criança, viu, Karina? Eu trabalho para adolescente para cima. Mas o trabalho com a criança autista realmente é um trabalho multidisciplinar. O psicanalista tem lá o seu espaço de atuação, que precisa realmente ter as condições internas muito mais, vamos dizer assim, disponíveis para viver uma clínica onde vai proporcionar uma possibilidade de instaurar um sete que favoreça o trabalho com esse ego ego, assim, ainda tão rudimentar, né? Mas, aqui no Ceará, como você estava falando, aqui no Ceará prevalece muito mais a questão do trabalho dos comportamentalistas, né? Acho que não é só no Ceará não, mas aqui no Ceará particularmente isso ainda é muito forte. Mas já tem um grupo de psicanalistas, tanto na Sociedade Psicanalista de Fortaleza como fora, que estão fortemente atuando com crianças, escolas e nas associações de crianças autistas. Mas eu não trabalho com a criança autista. Mas é perfeitamente... É mais possível o atendimento hoje a crianças autistas, por exemplo, do que com síndrome de Down. Mas eu já, inclusive, conto hoje, assim, com duas colegas na sociedade que estão trabalhando com jovens com síndrome de Down, o que é muito bacana, porque eles realmente precisam também sair desse espaço da marginalidade, como também precisam outras pessoas, como os transgêneros. Também precisam sair disso. Somos cidadãos, precisam ter o direito a ter espaços de escuta, né? É isso. É isso. Acho que agora encerramos, né? Encerramos. Bom, pessoal, obrigado a todos. Obrigado, Maia. Obrigado, Helder. Eu vou abrir o microfone aqui, vou liberar os microfones para que vocês possam se despedir, tá bom? Certamente fazer o registro fotográfico, viu, Maia? Ah, sim! Já fiz algumas fotos aqui. Mas, assim, também agradecer ao CEP, a esse espaço que nos foi dado, né? Para que a gente pudesse colocar questões que, certamente, as questões que Maia colocou e as perguntas que vocês fizeram vão me ajudar muito a repensar vários pontos da minha clínica, vários pontos também como pessoa, né? Muito obrigado aí pela noite de hoje, foi muito agradável, viu? E só para encerrar, para passar a palavra a Maia, caso vocês tenham interesse também, aos domingos, às nove horas de cada domingo, agora são quinzenais. Nós nos encontramos num grupo chamado Cultura e Política. Lá tem profissionais das mais diversas formações discutindo os mais diversos temas, é gratuito, é aberto, sintam-se convidados também, tá bom? Muito obrigada, muito boa. Excelente palestra, é um tema que nós poderíamos ficar aqui por muito tempo discutindo e, enfim, muito enriquecedor. Obrigada. É, eu dei um prazer. Maia, desculpa, eu só ia dizer o seguinte, é claro que o seu tema é mais apelativo, porque com o outro do Helder a gente já convive há mais tempo, né? Com essa questão das crianças com deficiência, etc. Eu me lembro muito bem, eu tenho uma filha de 33 anos agora e quando ela estava pequenininha, a primeira escola que ela foi no Rio de Janeiro, né? Eu moro em São Paulo, mas eu sou do Rio, e de repente um dia eu cheguei na escola, a diretora me chamou e falou, meu Deus, o que aconteceu com a Thalita, tão pequenininha? Aí ela veio me pedir, muito sem graça, Viviane, nós aceitamos uma criança com Down. Tá na turma da Thalita. Eu falei, que maravilha! Aí ela ficou assim, como assim que maravilha? Tudo bem por você? Eu falei, óbvio! Aí ela me disse, eu perdi cinco crianças por aceitar essa criança. Então o respeito que eu tive por essa escola, uma escolinha pequena no Rio, chama Vilhena de Moraes, ali no Leblon. Isso foi há 30 anos. Né? E ela ficou surpresa com a minha reação. Então assim, o tema de vocês é realmente algo que a gente pode marcar toda semana. Vamos discutir. Vamos discutir. Eu vou depois pro dicionário. De meia-noite às seis a gente consegue. Não é? Não é de meia-noite às seis. Porque a vida de vocês tem 48 horas. Mas enfim, muito obrigada. Eu sou aluna do CEP no segundo ciclo, advogada de formação, advoguei anos, resolvi mudar de profissão. Então, tô aprendendo muito com vocês. Obrigada. Deixa eu falar mais uma coisa em relação a isso que a Viviane colocou. A minha escolha pela primeira formação no CEP foi essa pluralidade. Isso já tá sendo mais possível nas sociedades de psicanálise ligada à IPA. Alguns institutos aceitam profissionais de outra formação, mas a sua maioria ainda é só psicólogo e médico. E aí eu sou uma ovelha negra, porque eu costumo trazer isso como ponto, né? Eu sou professora da PUC do Rio também, então tem um grupo chamado Psicanálise Direito que realmente tem alguns ex-professores de Direito que hoje são só psicanalistas. Alguns estão lá na sociedade brasileira, mas assim, muito poucos. Muito poucos. Mas muito obrigada aos dois. Excelente. Obrigada ao CEP também. Obrigada, gente. Espero que esse tema, na próxima vez que eu voltar aqui, espero voltar, não seja mais apelativo, seja um tema comum. É isso que a gente tá precisando. Hélder, que prazer dividir essa fala com você. Muito obrigada. Eu aprendi demais. Muito obrigada pelas perguntas todas. De verdade, foi uma honra, professor. Muito obrigada. E é isso. Maia, por gentileu... Perdão. Não, por gentileu. Você poderia dizer em que plataforma a gente consegue assistir aquele documentário? Você saberia dizer? Eu sei que dá pra alugar no YouTube, porque, por acaso, hoje eu fiquei procurando trailer e achei. Tá ótimo. Então, gente, dá um Google. Não tá difícil, não. Imagina. Imagina, assistam. É uma coisa mais linda. Muito obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Se cuidem. Boa noite. Muito obrigada. Foi muito interessante. Muito enriquecedor. Obrigada. Obrigada.